Felicidade E como é bom cantar assim, livre pra sorrir, sem nada me prender E como é bom saber que você tá do meu lado, para enfrentar qualquer perrengue brabo Fico feliz de estar sempre com alguém assim, só quero boas vibrações aqui perto de mim E quando é bom, eu quero é mais, eu quero algo que me traga paz Tipo a brisa da noite ou o sol da manhã, ou uma canção que me passa a viver em paz Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Felicidade em minha vida, a coisa mais bonita que eu já pude ter Não é só coisa de momento, é puro sentimento, o amor por você Falo de paz na minha canção, positiva vibração, de um criador do nosso ser E como é bom cantar assim, livre pra sorrir, sem nada me prender E como é bom saber que você tá do meu lado, para enfrentar qualquer perrengue brabo Fico feliz de estar sempre com alguém assim, só quero boas vibrações aqui perto de mim E quando é bom, eu quero é mais, eu quero algo que me traga paz Tipo a brisa da noite ou o sol da manhã, ou uma canção que me passa a viver em paz Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração é seu Oh girl, oh girl, o meu coração, o meu coração Oh girl, oh girl, o meu coração é seu